Meu olhar, ah Vai assim, tá bom? Vamos que se nó, tudo direitinho, assim ó Digidão, ahn, digidão, ahn, digidão Eeei, vai Vamo lá, vai, vai E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí Jute pongo loka, loka dez Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprendi, tem direito Tipo assim Bola, rebola, 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 bola Dá e aí Mueve esas nalgas solo pa' mi Una vaina crazy soy así Déjame aprender baby teach me Easy aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this in your race With the stamina you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, down, down, ooh la la la, ooh la Wind up my way so they know that I don't play If you ain't moving then you'll stand out in my way Bola, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela Real nunca telenovela, Ferrari juguetes que vuelan Siempre caliente nunca frío, como carnavales de río Diamantes dan escalofríos, arroba J Balvin dale click al bio Ave María, pasta de calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría, dime a probar de tu heladería Hoy vamos a hacer lo que antes no quería Pallaron tono que yo bajaría Bola, 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 Tchau, tchau